Olha só acidente grave, o motorista preso às ferragens. Olha a imagem, a imagem é zona leste de São Paulo, Aricanduva. Olha caminhão atrás de caminhão. E os homens do corpo de bombeiros estão lá dentro tentando libertar, tirar ali o caminhoneiro que está preso às ferragens. Olha só o resgate acontecendo nesse momento, a imagem é ao vivo. Comandante UAM está sobrevoando o local. Comandante, qual que é a região desse acidente? Eu tô vendo pelo menos quatro, cinco homens do corpo de bombeiros trabalhando nessa ocorrência, sete e quatro. Fala comandante. Gotino, rua Tamar em 10, zona leste de São Paulo, do lado da Avenida Aricanduva, importante a Avenida de São Paulo. Um acidente grave, viu Gotino? Esse caminhão da frente estava estacionado, o de trás bateu em cheio, justamente do lado do ajudante. Neste momento a gente vê o trabalho do corpo de bombeiros e dos homens do SAMU na retirada, já que a vítima está presa nas ferragens, viu Gotino? É verdade, bem observado, entrou bem onde fica o ajudante ali, a parte da carreta. O Alexandre Colim, na nossa central de informações, tem mais detalhes deste caso. É zona leste, região do Aricanduva e que pancada. Será que foi mais uma vez pista molhada, pista escorregadia, Colim? Gotino, você tá vendo ali que a pista é de paralelepípedo, não é uma capa asfáltica normal. É uma dificuldade maior, viu Gotino, pra frenagem. Você tá vendo, provavelmente um caminhão parado, o outro veio atrás, não conseguiu parar e a colisão foi traseira. Você tá vendo que o motorista, ele já recebeu ali o protetor cervical, são vários bombeiros ali. Agora tem até um médico ali do SAMU, pelo vidro, pelo parabrisas, eles prestam esses primeiros atendimentos. Dá uma olhada na dificuldade, tá vendo ali, ó? Tudo tá centralizado nos membros superiores desse homem, do motorista. Ele estaria sozinho, viu Gotino? Portanto, aquela pancada ali do lado do passageiro, por sorte, não atingiu ninguém. É o motorista que tá tendo esse cuidado todo agora, são pelo menos quatro, cinco, seis, sete bombeiros, mais um médico ali do SAMU, mobilizados pra retirá-los das ferragens, Gotino. Você já pensou se o ajudante perdeu a hora hoje, não foi? É, porque caminhoneiro, essa semana inclusive foi o dia do caminhoneiro, hoje é o dia da vovó. Agora, você imagina, ô Colim, o ajudante ali, ele não estaria agora pra contar a história. Olha, olha que pancada que foi do lado do ajudante ali, do lado do passageiro, do lado do carona. E o motorista, mesmo assim, a pancada foi forte do lado dele também, e ele está preso às ferragens, e eu vejo uma certa preocupação dos homens do resgate. Quem está no helicóptero sobrevoando o local é o comandante Wan, e ele tem mais informações pra gente. Tá difícil aí esse resgate, hein, comandante? Exatamente, Gotino. Neste momento, inclusive, chega uma viatura com aquele alicate hidráulico, com o alicate Luca, pra tentar cortar as ferragens desse caminhão. Está sendo preparado, inclusive, já no momento, aqui do lado direito do vídeo, esse alicate hidráulico, pra poder cortar as ferragens e facilitar a retirada da vítima, viu, Gotino? Ô Colim, cortando o caminhão, é PT, né? Destruição total do caminhão, se tiver seguro, vai ter que dar outro pro dono do caminhão, né? A cabine foi pro Beleléu, viu, Gotino? Você tá vendo que é um caminhão baú, e dá uma olhada ali, Gotino, a gente observa no detalhe, você vê que o volante foi projetado na direção ali do abdômen do motorista. Você tá vendo essa dificuldade ali agora, ó, tá vendo? Um bombeiro com a macamão ali, ele tá preso pelo volante. Ó o detalhe ali, Gotino, você tá vendo que um bombeiro do lado de fora segura o volante, um outro ali pelo para-brisas vai tentar puxar esse volante, pra que ele seja retirado. Não dá a impressão, pelo menos por esse ângulo, de que ele tenha ficado preso ali pelas pernas ou pelos pés, mas o problema nesse momento é o volante. O volante, repito, foi projetado e tá ali apertando a região abdominal desse homem, Gotino. Olha, gente, e precisamos saber também como é que ele tá, né, respondendo, né? Além de estar preso pela parte abdominal ali, o volante prende o motorista do caminhão, e tem também essa questão de respiração. Então a nossa preocupação é com a vida do motorista, a nossa torcida aí pra que esse trabalho aconteça com sucesso agora, agora, imediatamente. E por isso que eles lutam contra o tempo, já chegou ali o alicate hidráulico, eles vão cortar o caminhão pra retirar, possivelmente vão cortar até o volante, viu? Esse alicate hidráulico corta o volante também, né, Colim? Ah, sem dúvida nenhuma, Gotino. É equipamento muito potente, você vê que tem até um motor ali, um gerador, viu, Gotino, pra que ele funcione sem ter necessidade de ser ligado a uma fonte, a uma outra fonte de energia elétrica. Você vê que são médicos do SAMU por ali também, muitos policiais do corpo de bombeiros, unidade de resgate já tá posicionada ali. O One foi buscando detalhe, é o gerador ali, Gotino. Isso é pra que o Luca ou o alicate hidráulico possa funcionar independentemente ali, Gotino. Olha, olha o aparato, olha o equipamento utilizado, como esses homens precisam realmente ser valorizados, né? São profissões importantíssimas aí, tanto o bombeiro como os socorristas do SAMU. O comandante One tá me chamando, alô, helicóptero da Record, ao vivo, 7 e 8 da manhã. É o jeito Record de fazer jornalismo, mostrando tudo o que acontece em São Paulo, os flagrantes da cidade, as principais notícias. E este é um flagrante que chama a nossa atenção, porque os homens do corpo de bombeiros e os socorristas trabalham duro pra resgatar a vítima, o motorista preso às ferragens. Alô, comandante. Gotino, exatamente, você vê homens do SAMU, do lado esquerdo do vídeo, homens do corpo de bombeiros, mostrando a importância do treinamento do corpo de bombeiros, né, Gotino? Em Franco da Rocha, eles recebem carros batidos diariamente pra poder fazer justamente o treinamento e no momento agora de realidade, fazer o salvamento com o máximo de precisão possível. O alicate hidráulico já está preparado, depende aí do comandante da operação, da necessidade do alicate, pra cortar as ferragens e o volante, como você disse, pra facilitar a retirada desse caminhoneiro aqui na região leste de São Paulo, Gotino. E olha, esse trabalho da Rede Record de televisão é importante, tanto é que daqui a pouco eu vou estar com o comando da Polícia Militar em São Paulo, que escolheu uma cobertura jornalística da Rede Record como a principal cobertura deste ano de 2013, vai ter uma homenagem aos policiais que participaram de uma ocorrência envolvendo uma mãe em trabalho de parto, os policiais estavam ali fazendo o trabalho e nós, na cobertura ao vivo com o helicóptero, mostramos e a emoção tomou conta de toda a corporação da polícia, das pessoas envolvidas e esta reportagem, esta cobertura feita aqui no Balanço Geral Edição da Manhã, ela foi escolhida como a principal cobertura jornalística e a gente vai estar com a polícia logo mais às 10 horas da manhã. 7 horas e 10 minutos, eu tô mostrando pra você esse trabalho de resgate e a Record mostra porque é um flagrante acontecendo na região do Aricanduva, zona leste de São Paulo, comandante Iwan a bordo do helicóptero e o Colim também acompanhando os detalhes. A situação é tensa, me chama a atenção a dificuldade, olha só, mexeu o braço ali, mexeu o braço e os, olha, mexeu o braço novamente o motorista, e os socorristas pedem pra que ele faça alguns movimentos ali, olha lá, estão tentando tirar o volante que está preso ao abdômen, a região da barriga ali, e a respiração nesse momento, ela não pode ser prejudicada, né Colim? Trava tudo, né Gotino? Você tá vendo ali que o volante pressiona a região abdominal. E o Renato Lombardi lembrou um detalhe importante, Gotino, o importante é a gente dizer a forma de trabalho dos socorristas, dos médicos e enfermeiros do SAMU, com os policiais do Corpo de Bombeiros. Aos policiais, aos bombeiros, cabe o trabalho mais difícil, é o resgate, é retirar esse homem das ferragens. E aí os médicos e enfermeiros vão prestar um segundo atendimento, embora os policiais do Corpo de Bombeiros sejam muito mais do que qualificados pra prestar esses primeiros atendimentos. É isso que acontece agora, e você vê que a grande dificuldade é o volante ali de face, viu Gotino? Gotino, pressiona ali a região abdominal desse homem, do motorista, e você vê que a prancha, tem duas pranchas já colocadas ali. Eles vão verificar qual é a melhor maneira de retirar o motorista dali, ou pelo parabrisas, ou pela porta do lado do motorista, Gotino. Motorista acaba de ser liberado, hein? Olha só, o motorista acaba de ser retirado das ferragens. Alexandre Colim acompanha acidente grave na zona leste de São Paulo, região do Aricanduva, em gavetamento de caminhões, e o motorista ficou preso por alguns minutos. Imagens do momento em que o motorista é retirado do caminhão, Colim. Tudo por causa do volante, Gotino. Você vê que a pancada foi violenta. Há uma rua ali, uma rua de paralelepípedos, Gotino, ou de tijolos, na realidade. Você vê ali que isso é um sabão. A dificuldade pra frear aí é muito grande. O motorista não conseguiu frear, a colisão foi traseira. O motorista do caminhão baú, caminhão branco, bateu na traseira de um outro caminhão que estava parado, e o motorista ficou preso ali nas ferragens. Você vê que, olha a quantidade ali de bombeiros. Marca chegando, a prancha já posicionada, ele estava preso ali pelo volante, o volante foi projetado, estava esmagando ali a região abdominal. Os bombeiros utilizaram um alicate hidráulico pra cortar ali, pra remover o volante. E esse é o momento exato em que o motorista começa a ser resgatado. Ele começa a ter condições de ser tirado ali do banco do motorista onde ele estava no momento da colisão ali, ó. Tá vendo? Olha o momento ali, Gotino. Aproximação da nossa lente, você vê ali o momento em que o motorista ele está imobilizado, ele é retirado de dentro do caminho. Tem um galinho da árvore ali, tá isso, isso, isso. Vai buscar a imagem, tá se mexendo. E olha, nossa torcida, parabéns aos bombeiros, aos socorristas que estão nessa ocorrência.